Em primeiro lugar, é importante dizer que essa comemoração que acontece todos os anos é muito importante porque ela congrega todas as águias, as novas, as velhas, o resto da marinha em torno da aviação. A marinha é uma força que, pela característica do ambiente onde ela opera, ela tem que operar na superfície, abaixo d'água, acima d'água e da água para a terra. Todas as marinhas do mundo que são relevantes, elas têm essas capacidades e a Marinha do Brasil é uma dessas. Tivéssemos mais orçamento, teríamos mais capacidade de fazer isso. Contudo, dentro das nossas possibilidades, a gente vai mantendo o adestramento e o conhecimento dos homens do mar que operam nos ares, em cada setor, antissumarino, defesa aérea, a gente vai sempre tendo um pouquinho, emprego geral, transporte de tropas, a gente vai sempre tendo atenção em uma coisa ou outra, a aviação embarcada está sempre tendo atenção. Com relação ao esquadrão Quebec Eco Uno, nosso mais novo esquadrão de veículos aéreos não tripulados, eu acho que nós não estamos no ponto que queríamos para a quinta dimensão, enfim, o que nós estamos é começando uma caminhada que, infelizmente, só foi possível começarmos de verdade agora, estamos nos preparando já há uns anos, mas deveríamos até ter começado isso há mais tempo, mas o importante é que, já diz o ditado, antes tarde do que nunca, e daí nós vamos prosseguir. Nós vamos prosseguir fazendo várias coisas e, principalmente, ampliando a capacidade de operação de aeronaves remotamente pilotadas, veículos aéreos não tripulados, porque, sem dúvida nenhuma, o ser humano sempre vai ter lugar nesse loop. Os pilotos, os nossos aviadores navais são essenciais, seja dentro do cockpit ou fora do cockpit, mas nós vamos ampliar a nossa capacidade. Se depender de mim, se eu tiver a oportunidade, o meu próximo passo tem a ver com aeronaves remotamente pilotadas operando a bordo do nosso navio aeródromo multipropósito. Isso é que eu acho que é alguma coisa que vai dar uma dimensão maior às nossas operações aeronaves no momento próximo. O resto, talvez, sejam sonhos muito maiores, mas esse sonho, eu acho que é um sonho mais possível, mais palpável, e a nossa diretoria geral do material já está trabalhando no sentido de conseguir essas condições, porque, com o pouso a bordo do nosso Nao Atlântico, a gente vai ter possibilidade de ter payloads maiores, tempos de on-station, desculpe, tempos on-station maiores, nós vamos até poder imaginar capacidades adicionais do que esclarecimento e sombreamento. Então é isso, eu acho que a gente está comemorando aqui o centésimo sexto aniversário da aviação naval. É uma aviação tradicional, uma aviação que orgulha a marinha e os brasileiros. Porque muito pouco tempo depois de Santos Dumont levantar voo nos céus de Paris, nós já tínhamos uma escola de aviação, já tínhamos toda uma estrutura voltada para o emprego da arma aérea pela marinha do Brasil. Muito obrigado. 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 Prazer, pessoal. Obrigado.